As famílias que recebem o Bolsa Família e estão com os benefícios bloqueados têm até esta sexta-feira para atualizar os dados no CADÚNICO, o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Quem não prestar as informações vai ter o benefício cancelado a partir de abril e será desligado do programa. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, estão sendo convocados os beneficiários que não atualizam os próprios dados há cerca de dois anos. A estimativa é de que cerca de 300 mil famílias estão nesta condição. Para atualizar os dados, é necessário que o beneficiário procure o gestor do programa Bolsa Família no município onde reside, apresente os documentos necessários e faça a atualização do cadastro. E depois, peça a reversão do cancelamento do benefício. Para mais informações, ligue de graça para o telefone 0800 707 2003. De Brasília, Daniela Almeida.